No brincando de live de hoje, minha nossa, 2022 apenas pare, minha nossa, quantos lançamentos incríveis, vejam só, então a primeira que chegou foi a Glória Stephan, olha só que bacana desta linha, então vejam os detalhes da roupa, então ela tá muito, muito, muito incrível, e agora vejam só, então a primeira foi importada, essa ela está presente entre nós em lojas virtuais brasileiras, no caso eu consegui pela ReHap, olha só, consegui, na verdade foi uma mega operação entre amigos, um amigo que me deu a dica, mandou lá, consegui a partir da dica, vejam que incrível, né, as caixas são irregulares, né, essa daqui tem todo um detalhe na lateral, musical, latina, vejam que incrível, né, eu tô falando latina que tem um tambor só, mas muito jóia, tá muito legal, olha só esta caixa, tcharam, olha que linda que ela tá, e aí a roupa, né, utilizada então aqui de inspiração, então tá muito bacana, é, vou voltar com a temporada minha gente, das divas do pop, teremos show, me aguardem, então tá aqui, né, e tem um pouquinho contando, né, sobre a história dela e tal, mas isso a gente deixa mais adiante para um review específico, né, então só um pouquinho mais detalhes, é, como eu falei, né, essa foi importada, é, então a caixa tá um pouquinho danificada, então tá aqui, ó, 2022, minha gente, então acaba de ser lançada, tá muito legal, nossa, eu tô assim maravilhado, muito jóia mesmo, e agora a nossa Tina Pepper, ops, a nossa Tina Turner, né, então tá aqui, vejam que também a caixa, ela é bem estilosa, eu notei que ela tem uns danificadinhos, assim, na própria pintura, mas ela tá maravilhosa, é, e olha só os detalhes também, vejam a mão, então é uma mão diferente, gente, porque esta mãozinha, então, ela está segurando o microfone, que é uma raridade, tem as unhas pintadas, né, e o microfone também tá bem bacana, né, as prisilhinhas do cabelo, então ela tá bem bonita, cheia de detalhes. Um amigo até comentou, o Joel, né, sobre a roupinha, né, então, quem sabe aí, né, a gente monta um lookzinho aí mais glamour de show, né, eu também achei, tá bem feita, obviamente, mas a jequitinha deixou um pouquinho apagada, e vejam só também a questão das articulações, né, eu também acho que eu fiquei um pouco implicado com as articulações, mas tá muito legal, eu tô achando o máximo, né, então aqui saltando e tal, tá muito legal, tá dando um pouco de reflexo, por conta, né, aqui do, do plástico, mas futuramente tem o review, futuramente eu tiro ela da caixa até pra fazer os shows do mês de dezembro, sim, em dezembro, minha gente, eu volto com os shows das divas do pop, e olha que linda, muito bacana a caixa também, mesma coisa, né, vem aqui, ó, até a comemoração, a descrição, então depois a gente detalha tudo isso no review, né, é um lançamento de 2022, né, e essa foi a mais recente, né, então consegui no mês de outubro de 2022, né, então tá recém-saída do forno, minha gente, muito legal, olha só, aqui 2022, pronto, então tá aqui, né, né, neste breve, então, brincando de live, pra mostrar as novas divas, e me aguardem, em dezembro, teremos shows aí das divas, né, pra quem acompanha o mundo de brinquedos, em breve, então, teremos essa, o retorno, né, da temporada das brincadeiras, das divas do pop, com os shows, muito que bem, minha gente, fiquem bem, fiquem seguros, e até uma próxima.